Senhor presidente, senhoras e senhores, deputado Peternelli que preside sessão, olha, nós estamos chegando na reta final, deputado Fontana, da CPI do Covid do Senado Federal. E eu quero aqui falar sobre a conclusão desse relatório, que está indiciando uma quantidade enorme de crimes cometidos por pessoas estratégicas desse governo. Mas eu não quero, deputado Zaratini, falar dos ministros sucessivos e incompetentes da saúde, não quero falar da sua base do governo. Eu quero falar daquilo que a CPI, no seu relatório, aponta como crimes cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse momento, deputado Paulo Ramos, é impressionante que diante de um país com mais de 600 mil brasileiros mortos, a gente tem uma CPI que chamou a atenção do Brasil inteiro, que ouviu especialistas, que produziu documentos, listar uma quantidade tão grande de crimes cometidos pelo presidente. Esta casa, com este relatório na mão, não tem o direito ao silêncio. São inúmeros crimes cometidos e inúmeros pedidos de impeachment, deputado Jandila. Deputado Jandila, que é da área da saúde. Eu vou listar alguns aqui. E não sou eu que estou dizendo. São crimes que estão em um documento público, que é o relatório final da CPI. Crime de epidemia com resultado morte. Previsão na Constituição. O presidente da República, quando não usou máscara em público, cumprimentou crianças e idosos, estimulou a população que não usasse máscara, cometeu crime, tem que responder por isso. O presidente, quando estimulou a aglomeração e não fez um acordo com governadores e prefeitos para o necessário isolamento social defendido por todos os profissionais de saúde. Todos, deputado Fontana. O isolamento social no momento inicial da pandemia poderia fazer com que a gente preservasse muitas vidas, somadas à compra da vacina. A justificativa do criminoso presidente que temos foi que a economia não podia parar. Hoje, hoje, com mais de 600 mil mortos, por causa do presidente, nós temos 19 milhões de famintos e 14 milhões de desempregados. Ele não salvou a economia e ele não salvou a vida de ninguém. Ele errou e tem que ser responsabilizado por isso. Agiu contra a ciência, perseguiu profissionais de saúde. É muito grave a conclusão do relatório da CPI do Covid nesse momento. Mas tem mais. Charlatanismo. É outra denúncia, deputado Alice Portugal. Tratamento precoce e estimulado contra todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas, incitação ao crime, estímulo à aglomeração das pessoas. Ele não só estimulou que as pessoas se aglomerassem, como ele foi o provocador de aglomeração, indo nos lugares sem máscara. Ele provocou, nas suas ações, não só no seu discurso, a aglomeração. E isso é crime de saúde pública. Mais, deputada Talíria. Emprego irregular de verbas públicas. Compra de matéria-prima para produzir cloroquina e demais remédios ineficazes. Mais um crime apontado pela CPI da Covid. Prevaricação. Sabia da compra de superfaturados doses de uma vacina que foi a Covaxin. O deputado Luiz Miranda, deputado desta casa, que não está aqui nesse momento, denunciou na CPI, que avisou ao presidente da República de que havia superfaturamento e que havia corrupção. Que haviam ladrões de vacina naquele momento que o Brasil mais precisava de vacina. Não só não respondeu aos e-mails da Pfizer, que poderia fazer com que todos nós, pais e mães que morreram, tivessem acesso à vacina. Mas, mais do que isso, não comprava as vacinas e tentava ganhar dinheiro com corrupção, dinheiro ilícito na compra das vacinas. Ele tomou o conhecimento, ele tomou o conhecimento de que a sua base do governo, que está aqui nesse plenário, nesse momento, controlava um grande esquema de corrupção. E nada fez. Prevaricou. E é crime. Outra. E eu vou deixar esse por fim. Crime de responsabilidade devido à incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. É disso que se trata. Bolsonaro não tem condições de exercer a presidência da República. Bolsonaro cometeu todos os crimes que qualquer líder mundial se tivesse cometido a metade, estaria no banco dos réus nesse momento. E mais, está denunciado na corte de Haia. Por quê? Por fim, o relatório da CPI ainda aponta crime contra a humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Mortes por sufocamento em Manaus. Apoio à conduta da Prevent Senior, que fez pesquisas macabras com tratamento precoce. e negligência contra a proteção da população indígena. Crime contra a humanidade. Muita gente gerou a polêmica, se deveria ou não chamar de gelocídio. Mas ele vai responder por crime contra a humanidade. Nós temos um presidente da República que, diante de uma pandemia, deputada Talíria, responde na Corte Internacional por crime contra a humanidade. É este o trabalho que o Parlamento conclui nesse momento. Eu não tenho dúvida, senhoras e senhores deputados, que Bolsonaro, depois do seu último dia na presidência, que será um dia de alívio para a nação brasileira, vai sentar no banco dos réus e será preso. Bolsonaro se comportou como um assassino. Bolsonaro, eu vou repetir desta tribuna, o presidente Bolsonaro se comportou na pandemia como um assassino covarde, frio, indiferente à vida, fazendo negócio com a vida das pessoas. O Brasil não merece ter alguém tão violento, alguém tão irresponsável, alguém tão desumano à frente de uma nação tão rica, tão corajosa, tão trabalhadora e tão bonita como o Brasil. O Brasil é notícia no mundo inteiro por um presidente desumano que cometeu crime contra a humanidade. Parabéns aos senadores da República por concluírem um trabalho corajoso, por indiciarem um presidente que se comportou como um assassino. E nós não temos outro termo a utilizar. Se comportou como um assassino e como um assassino tem que ser tratado. Não pode ser tratado como um presidente, porque não há postura para isso. Ele não tem dignidade. Bolsonaro não é só um presidente ruim. Bolsonaro é uma pessoa ruim. Nenhum de nós tem o prazer de encontrar. Eu tenho o prazer de encontrar muitos que eu tenho divergência aqui. Mas Bolsonaro é um ser humano deplorável que tem que responder pelos crimes que cometeu. Parabéns ao Senado Nacional. Espero que essa casa cumpra o seu dever e traga para cá o relatório e vote o impeachment desse assassino. Obrigado, senhoras e senhores.